Chegou! 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 Tá começando mais uma live Eu pentei postar os cores de fogo Tô te aguardando aqui agora Vem comigo, Brasil É o Brazá 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 É o Braz vivo Quarta-feira Três e quinze Na tarde Aqueixa ligada no dono do pare Vamos que a ala para a sua Tem varão de guerra na terra Varão de guerra na terra Varão de guerra na terra Tá começando mais uma live Feito em costal Dos florinhos de fogo na terra A carruagem é lá de Deus Ela te leva Tá começando mais um Adalberto Miranda, meu amigo Adalberto Miranda, Adalberto Miranda Deus vai te exaltar Adalberto Miranda, ele foi meu amigo parceiro Tudo que eu vou te falar A vitória já é tua Em nome de Jeová Adalberto Miranda, pega a palavra do Senhor Jeová Adalberto Miranda, vai pregar, vai pregar A palavra santa do Senhor E nessa tarde, meu Deus vai te exaltar Adalberto Miranda, escuta o que eu vou lhe falar Tô sentindo aqui a presença de Jeová Seu pai Eu tô sentindo a presença de Deus Aqui nesse lugar É live, é live, é live, é live, é live, é live, é live Perco importado, sapato de pico fino De relógio no pulso, pensando que é o caranhão Mas seu pai me revelou que ele é um ágio e safadão Ô meu irmão, presta atenção Volta a ser crente e deixa de ser safadão Ô meu irmão, presta atenção Já chegamos a mil por hora Vamos compartilhar a live que o negócio aqui tá forte Deus tá cortando o laço de morte Vamos compartilhar a live que o negócio é sério Deus tá cortando o laço lá no cemitério Vamos compartilhar a live que o negócio é forte Deus tá cortando Vamos compartilhar o bispo Edson, fogo no pé É o bispo Edson Segue lá, segue lá no YouTube Grupo Fogo no Pé Ô segue lá, segue lá, segue lá, segue lá Breve, Giovanni Braça Viva, participação No DVD do meu amigo bispo Edson Grupo Fogo no Pé Vai ser muito forte, muito forte O que Deus vai fazer? Vai ser muito forte na terra do banco O que Deus vai? Eu vou na improvisação Deixa Deus me usar Vou compartilhar essa live aí agora Em nome do Senhor você vai receber vitória Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha 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 Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha Tem varão, tem varão, tem varão de guerra Silene, Márcio, escuta o que eu vou lhe falar Nessa tarde a tua vitória Deus vai te entregar Ei, Lua Moraes, escuta o que eu vou lhe dizer Nessa peleja Deus é com você Denilson Braga, a vitória vai chegar A peleja tá grande, mas Deus vai te exaltar Você é esse palma, escuta o que eu vou lhe dizer Nessa tarde Deus é com você Compartilha essa live, compartilha Olha a massa, olha a massa, olha a massa Olha a massa, olha a massa, olha a massa Olha a massa, olha a massa Olha a massa, olha a massa Compartilha essa live, deixa Deus te usar Que a vitória tá chegando dentro do teu lado Compartilha essa live, deixa Deus te usar agora Olha a massa, olha a massa, deixa Deus te usar na massa Não vão cair, vai compartilhando E misarias de cavata Tá aqui comigo hoje, olha Olha, eu tô calabaração Desceu o rolo de bando aqui, olha Desceu, desceu o bando Eu tô sentindo a presença de Jeová E na improvisação eu vou deixar Deus me pulsar Eu tô sentindo a presença de Jeová Na improvisação eu vou deixar Deus me usar Eu tô sentindo a presença de Jeová Na improvisação eu vou deixar Deus me usar Ô Sibia, escuta o que eu vou lhe dizer Nessa peleja Deus é com você Eu tô sentindo a presença de Jeová Leonardo Correia, escuta o que eu vou lhe falar A peleja aí tá grande, mas Deus vai te dar vitória Eu profetizo em nome do Jesus agora Manda, Alex, escuta o que eu vou lhe falar A peleja aí tá grande, mas Deus vai lhe ressaltar Ô Sibia, escuta o que eu vou lhe dizer Nessa peleja Deus é com você Gabriel Camargo, a vitória vai chegar Eu tô sentindo a presença de Jeová Ô Gabriel Camargo, escuta o que eu vou lhe falar A peleja tá grande, mas Deus vai te exaltar Vai te dar Jesus tá indo lá Jesus tá indo lá Tá no baile da Gaiola, ele tá indo lá Tem muitas missionárias naquele lugar Perdida, mas o meu Deus, ele vai resgatar Deus tá indo lá Deus tá indo lá Jesus tá indo lá No baile da Gaiola, Deus tá indo lá Eu profetizo isso em nome do Senhor Jeová Deus tá indo lá Deus tá indo lá Lá no baile da Gaiola, lá na Penha Tem muito pastor pra Deus resgatar Lá no mundo perdido naquele lugar Mas eu profetizo nessa live Deus tá indo lá Mas eu profetizo nessa live No baile da Gaiola, Deus tá indo lá Na Gregolândia do Jacaré, Deus tá indo lá Foi no cemitério Desenterrou a oferenda pra te matar Desenterrou o prato de manjar Esse boneco de voodoo não vai te matar Essa macumba na encruzilhada não vai te matar Oi, essa bruxaria não vai te matar O boneco de voodoo pra poder te espetar Eu tô sentindo a presença de Deus nesse lugar Essa magia negra vai cair por terra Porque no nosso meio já chegou o varão de... Ele tá aqui ó Ele tá aqui Ele tá aqui Olha o varão Olha o varão Olha o varão Olha o varão Subiu 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 Ele foi na Matavise pra quebrar o Anguidá Foi no cemitério pra Maguba desmanchar Entrou na cachoeira, vem lá Toca esse cavaco, Isaías, pra Jeová Toca esse cavaco, Isaías, pra Jeová Eu tô sentindo a presença de Jeová Toca esse cavaco, Isaías, pra Jeová Toca esse cavaco, Isaías, pra Jeová Eu tô sentindo a presença de Deus aqui nessa terra E a carruagem do Senhor, ela te leva Eu vou na improvisação, a minha dor é forte Deus tá cortando o laço de morte Ele foi na cruzinhada Pra desmanchar a beira da praia Pra desmanchar, sumiu a mata Pra desmanchar, compartilha essa live aqui nesse Eu tô sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar Quem é de guerra agora é pra guerrear As obras do diabo vão cair por terra Porque no nosso meio já chegou o varão de guerra Já chegou, já chegou Olha lá, 519 pessoas comigo aqui, ó Na live E no outro face, 33 pessoas Vamos subir essa live Eu vou na improvisação Deixa Deus me usar A vitória tá chegando Eu tô sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar Eu tô sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar Hoje é dia de guerra Hoje é quarta-feira de guerra, meu irmão Hoje é quarta-feira de batalha Hoje é dia de guerra Com a última guerra na terra e no céu Os demônios guerreiro contra Emmanuel A batalha travada vai nos desclavar Quando o vaso na guerra começa a marchar A última guerra na terra e no céu Os demônios guerreiro contra Emmanuel A batalha travada vai nos desclavar Quando o vaso na guerra começa a marchar Olha a marcha Olha a marcha do barão Mas olha a ruta Catarro com vida Eu tô sentindo, pai Meu Deus Eu tô sentindo a presença Do Senhor Jeová E quem me de guerra Tu vai falar em língua estranha aí na tua casa agora Tu vai falar em alabaração Olha, tu vai falar Olha, tu vai te batizar 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 Te batizar Vai compartilhando Compartilha essa live Que o negócio aqui é forte Deus tá cortando O laço de morte Compartilha essa live Que o negócio é muito sério Deus tá cortando o laço lá no cintão Compartilha essa live Vendo cavaco, 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 pasenho, vago Corpo cavaco, 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 pasenho, vago Tô sentindo a presença de Deus aqui nesse Olha os vasos ligados Olha o vaso na marcha Olha o vaso na marcha Olha o vaso na marcha Ele tá desfazendo as obras do diabo Ele foi na mata vigi Pra desfazer Toda matumba que fizeram pra você Foi na mata vigi Pra desmanchar Toda oferenda que fizeram pro teu lar Eu tô na improvisação Vou deixar Deus me usar Foi na mata vigi Pra quebrar a vida Ele foi na mata vigi Pra desenterrar Todo o trabalho que fizeram pra matar Ele foi na mata vigi Pra desfazer Toda oferenda que fizeram pra você Ele foi na mata vigi Foi pra quebrar Toda matumba que fizeram pro teu lar Ele foi na mata da Ele foi na mata vigi Olha aí, ó Olha a mata 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 Ele tá indo aí, ó Hoje é dia de Deus desfazer Ele vai desfazer Ele vai desfazer Toda matumba que fizeram pra você Ele vai desmanchar Ele vai desmanchar Toda matumba que fizeram pro teu lar Meu Deus desfazer Meu Deus vai desfazer Vai compartilhando aí, amigos Eu vou desfazer Eu vou desfazer Ai, vai compartilhando essa live, terra Eu vou desfazer Eu vou desfazer Eu vou desfazer Eu vou desfazer A vitória tá chegando A vitória tá chegando dentro do teu lar E a obra de bruxaria O meu Deus vai desmanchar Fizeram uma matumba Pra parar você Mas nessa live O meu Deus vai desfazer Raquel da Silva Escuta o que eu vou lhe falar É nessa tarde que a vitória vai chegar Meu Deus vai desfazer Meu Deus vai desfazer Toda matumba que fizeram pra você Calabaração, olha Olha o varão Olha o varão de guerra na terra Na terra Olha o varão descando na terra Aí, mano, olha aí, ó Jamba vai desfazer Eu tô sentindo aqui uma ligação forte Ai, tem mistério aqui Tem batalha aqui travada nessa terra Tem batalha aqui travada nessa terra Jaqueline Soares tem batalha na terra Jaqueline Soares tem batalha nessa terra Jaqueline Soares tem batalha nessa terra Jaqueline Soares o negócio aqui tá forte Deus tá cortando aí o laço de morte A tua família é do Senhor Jeová Eu profetizo aqui nesse lugar Eu tô sentindo a presença de Jeová Jaqueline Soares escuta o que eu vou lhe falar A sepultura A sepultura meu Deus vai fechar agora Em nome do Senhor você vai receber vitória Vai receber vitória Vai receber vitória Vem comigo nessa marcha Vem comigo nessa marcha Oh, nessa marcha Oh, nessa marcha Leandro Araújo vem comigo nessa marcha Nessa marcha Missionário Júnior vem comigo nessa marcha É nessa marcha Liliane Romão vem comigo nessa marcha Tem varão de guerra na terra Deixa Deus Galagaçúria Olha aí o Alkidá tá sendo quebrado agora Essa macuma tá sendo desfeita pelo sangue de Jesus Eu vou de música nova Música nova agora Eu tô blindado pelo sangue dele Eu tô blindado pelo sangue dele Quem me chamou foi ele Quem me levantou foi ele Eu tô blindado pelo sangue dele Eu tô blindado pelo sangue dele Eu tô blindado pelo sangue Quem me chamou foi ele Quem me levantou foi ele A calúnia que fizeram para te matar Toda tua família não vai prosperar Eu tenho um recado de Deus pra te dar Eu sou teu fim de guerra Brindado com Jeová A calúnia que fizeram para te matar Toda tua família não vai prosperar Eu tenho um recado de Deus pra te dar Eu sou teu fim de guerra Brindado com Jeová Eu tô blindado pelo sangue Quem me chamou foi ele Quem me chamou foi ele Quem me levantou foi ele Eu tô blindado pelo sangue dele Compartilha a live, Diego Souza Jaqueline Cruz Rafael Santos A batalha travada na terra Não mando deixar Deus te tomar A batalha travada na terra Não mando deixar Deus te falar É batalha travada na terra Não mando deixar Deus trabalhar A vitória tá chegando Eu tô blindado pelo sangue do sangue A carruagem, ela te leva A carruagem, ela te leva Se você tiver ligado, o negócio pega A carruagem, ela te leva A carruagem Tem varão de guerra na terra Olha aqui, ó Pastor Macaera Ujo, escuta o que eu vou lhe falar Pastor Macaera Ujo, escuta o que eu vou lhe dizer Pastor Macaera Ujo, escuta o que eu vou lhe entregar A vitória tá chegando dentro do teu lar Pastor Macaera Ujo, a vitória vai chegar Pastor Macaera Ujo, escuta o que eu vou lhe dizer Nessa peleja Deus é com você O ministério na tua vida é muito forte Deus tá cortando até o laço de morte A tua família é do Senhor Jeová Pastor Macaera Ujo, escuta o que eu vou lhe falar A vitória já é tua A vitória já é tua Deixa Deus suçar Compartilha Joyce Machado Deixa Deus suçar A vitória tá chegando dentro do teu lar Simone Melo, escuta o que eu vou lhe dizer Nessa peleja Deus é com você Jaqueline Suá Jaqueline Suárez, deixa Deus suçar A vitória tá chegando aqui nesse Fábio Correia, deixa Deus suçar Tem varão de guerra na terra, vai Tem varão de guerra na terra Tem varão de guerra na terra Minha sobrinha passou aqui agora atrás Tem varão de guerra na terra Tem varão de guerra na terra Olha que tem varão de guerra Olha a macha 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 Eu creio no poder de Jeová 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 O povo tá perguntando aqui Como é que faz que vai levar o Jeová em Brasaviva Isaia do Cavaco na sua igreja O meu WhatsApp tá na descrição dessa live Assim que acabar a live Você vai lá em cima Tá na descrição lá No título da live Live pra gente gostar dos corinhos de fogo Restei a corinha de fogo na veia Aí agendas Contatos pra agendas Tá lá O WhatsApp Você quer levar o cantor Jeová em Brasaviva Na sua igreja Isaia do Cavaco Olha a varão Olha a varão Tava eu e Isaia do Cavaco Aqui na sala Essa semana E de repente desceu um leque da revelação sobre a minha vida E eu compus uma letra Inspirada pelo Espírito Santo Mas quem compõe foi eu Ele me inspirou e eu compus essa letra Entra no teu quarto Mulher agora Entra no teu quarto Mulher e ora Dobre o teu joelho Aproveita e chora Porque Jesus vai entregar sua vitória Entra no teu quarto Mulher agora Entra no teu quarto Mulher e ora Dobre o teu joelho Aproveita e chora Porque Jesus vai entregar sua vitória O teu quarto de guerra É o campo da tua batalha O teu quarto de guerra A vitória foi decretada O teu quarto de guerra É o campo da humilhação Deus não rejeita o quebrantado o coração O teu quarto de guerra É o campo da tua batalha O teu quarto de guerra A vitória foi decretada O teu quarto de guerra É o campo da humilhação Deus não rejeita o quebrado coração, não, 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 não Deus não rejeita o quebrado coração, não, não, não Deus não rejeita o quebrado coração, não, 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 não Deus não rejeita o quebrado coração, não, não, não Não, não, não Não, não, não Olha, Deus, não rejeita o que eu ia dar Antes de sair, Simone Mello Compartilha nos grupos aí Compartilha com muita gente aí, por favor Não, não Eu criei uma página Eu criei um grupo, não uma página, um grupo Grupo Pentecostal dos Corinhos de Fogo Entra lá Grupo Pentecostal dos Corinhos de Fogo Procura aí, tu vai achar aí Esse grupo vai ser restrito, irmão Procura lá, breve eu vou restrito Eu vou deixar ele fechado Você que quer participar Grupo Pentecostal dos Corinhos de Fogo Você vai estar recebendo tudo que é de Corinhos de Fogo Músicas, playbacks Entra lá Não, não Não, não, não Vai com uma música toa, Isaias Aqui, ó Isaias, ó Isaias, ó, irmão Isaias é compositor também E eu tô ajudando ele aqui, dando uns toques na voz E ele tá se aperfeiçoando a cada dia Isaias é muito tímido Pra vocês perceberem Pra vocês perceberem Isaias é muito tímido Mas tá perdendo a timidez já Devagarzinho Acho que é só colocar aí, ó Procurar grupo Pentecostal dos Corinhos de Fogo Depois eu mando o link Vamos ver como é que eu vou fazer Música do Isaias do Cavaco Vai, Isaias E na tua vida O vento está ao contrário As ondas gigantes Vem junto ao seu marco A tempestade Ela não quer desflar E tem momentos Tu pensa Vou não pagar Mas esse vento forte Teu arco não vai virar Esse magicado Não vai te afundar Até a terra E desaparecerá Próxima do mar E o vento vai bater e cessar O vento vai cessar O vento vai cessar Próxima do mar E desaparecerá O vento vai cessar O vento vai cessar Próxima do mar E desaparecerá O tempo tá mudando A tempestade vem chegando O vento tá sofrendo O meu vento tá plantando E essa alegria Isso, Isaias, pede a vergonha Quem é? É Jesus de Nazaré Quem é? Olha Isaias, Isaias, meu Perdendo a timidez, parceiro É Jesus de Nazaré Quem é? 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 É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré Música O vento vai cessar, o vento vai cessar O vento vai descer, o vento vai descer O vento vai descer, o vento vai descer Vai! Repete ele pro povo gostou O povo gostou, quem gostou dos aires cantando aí irmão? Tá perdendo a timidez, aos pouquinhos faz o bairro Faz aí, acho E na tua vida, o vento está ao contrário O vento vai descer, o vento vai descer Vai ter uma espalha, ela não quer descer Vem ter momentos, o vento vai descer Vai! Repete ele pro povo gostou, o vento vai descer O vento vai descer, o vento vai descer Na mesma hora, a gente vai parenter Vai! Repete ele pro povo gostou O vento vai descer, o vento vai descer O vento vai descer, o vento vai descer O vento vai descer, o vento vai descer Olha, esse ai! Que cabe queimo! Que cabe queimo Pope, pope, pope! Pope, pope, pope! Pope, 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 pope! Música de Zé do Carvalho, irmão É Jesus de Nazaré quem é 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 Manda outro aí, manda outro Vai me dar um pedacinho e manda outro aí Vamos tirar essa timidez dele A partir de hoje o Zéia vai estar cantando comigo aqui As músicas de autoria dele Vai perder a vergonha O que eu vi é na vida dele Vai ser um grande cantor de corinho de fogo O Brasil vai cantar a música desse farol Por causa da humildade dele Por causa da simplicidade dele Deus vai exaltar ele Assim como Deus fez comigo Eu não sabia cantar não Eu cantava e os irmãos tapavam o ouvido Subia o monte e falei Deus tu não me chamou pra ninguém vir de mim O Cléber do Cavaco É o Clébão Cléber Júnior Ai, 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 ai A igreja ligada no trono do pai Os rastros ligados na terra no trono do pai Deixa Deus te tomar nesse mistério Foi revelado uma limpa no cemitério O que deixa Deus te tomar é muito forte Deus tá cortando o laço de morte Deixa Deus te tomar nesse mistério Foi revelado uma limpa no cemitério O que deixa Deus te tomar é muito forte Deus tá cortando aqui todo o laço de morte Tá cortando, tá, tá cortando, tá Todo o laço de armário para te matar Tá cortando, tá Fizeram um feitiço contra a tua família Olha como ele te faz Olha como ele te faz Fizeram um feitiço contra o teu casamento Olha isso aí, esbaixinho Cléber do Cavaco tá comigo aqui Irmãos Eu quero fazer uma live Uma live com Cléber do Cavaco E Isaías do Cavaco Irmão, você é fera demais Eu quero fazer uma live ao vivo Com dois Dois feras do Cavaco Cléber do Cavaco E Isaías do Cavaco Meu irmão Vai ser muito forte, quebrão Compartilha essa live agora que o fogo vai Eu tô sentindo a presença de Deus nessa terra do mundo Me fala do Cavaco Tá pelejando, mas tu é DG Eu tô no Rio de Janeiro e vou deixar Deus me usar Na improvisação aqui agora Eu tô arrepiado E Deus tá desfazendo A obra do diabo que fizeram pra matar A tua vida naquela encruzilhada nessa hora Deus vai jogar por terra agora Vai jogar por terra Vai jogar por terra agora Olha aí, ó Esse aqui é o Cardoso Vamos contra baixo Tá marcado então Tá Tá marcado então Essa sala aqui vai ser forte Uh, meu Deus Olha aí Vai compartilhando, terra Compartilha a live Já são quase 50 minutos Duz de corinho de fogo Alguém Neto A batalha tá travada no teu lar A batalha tá travada no teu lar A batalha tá travada no teu lar Vou na sequência agora A mão de Deus Tá indo lá Hoje teu filho vai parar de traficar A mão de Deus Tá indo lá Hoje teu filho vai parar de traficar A mão de Deus Tá a mão de Deus Tá indo lá na rocinha A mão de Deus Tá indo lá na rocinha A mão de Deus A mão de Deus Tá indo lá na rocinha Também foi no vai que quer Salgueiro, seu moçalo Também na minha moré Ele desfila de fuzil Pela comunidade Mas meu Deus vai resgatar Vai resgatar Porque o teu filho é do Senhor Jeová Essa pistola Deus vai trocar Pela palavra de Jeová Pela palavra de Jeová Pela palavra Pela palavra de Jeová Pela palavra de Jeová Pela palavra de Jeová Ô mãe Não chora Tá acabando Porque nunca prova Hoje essa é a composição minha E do Jael Santos Minha também A mão de Deus Tá indo lá na rocinha A mão de Deus Tá indo lá no quintical A mão de Deus Tá indo no jacarecinho A mão de Deus Também foi no vasco e quer Salgueiro, seu moçalo Também lá na maré A mão de Deus Tá indo lá no alemão A mão de Deus Também tá lá no chapadão Ô mãe Não chora Tá acabando Porque nunca prova O meu irmão Muda de atitude Você não é estrela Igreja não é Hollywood Ô meu irmão Muda de comportamento Para de se achar Que é a estrela do momento Ezequiel Cardoso Falou como o João Vou cantando Com a palavra do Senhor Jeová Tem muita gente Que não gosta E começa a criticar Mas não me importa o irmão Deixa aqui falar Não foi você Que morreu na cruz Pra poder me salvar Eu canto corinho de fogo E não ligo não Pra quem não gosta Eu não ligo não Eu não ligo não Eu não ligo não Não me interessa Se você não gosta Não me interessa Se você não gosta Olha, sabe por quê? Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Canta corinho de fogo A quem me siga Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Canta corinho de fogo A quem me siga Eu vou pregar Eu vou pregar Só as antigas O evangelho Os cristumes Deu poder Para pisar No preto velho Eu vou pregar Só as antigas agora Os cristumes Deu poder Para pisar No pulmonar Eu vou pregar Eu vou pregar O evangelho Deu poder Eu vou pregar Eu vou pregar Eu vou pregar O evangelho Vou na mata Tintimuá Eu vou na mata Eu vou na mata Eu vou na mata Vou na mata Tintimuá Vou na mata Na mata Tintimuá Na mata Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória Barão de guerra Deus superoso é o Senhor Deus de vitória Barão de guerra Deus superoso é o Senhor Onde? Onde está Deus? Onde? Onde? Onde está Deus? Onde? Onde Ele está? Onde Ele está? Meu Deus está no céu Também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu Também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Onde? Onde está Deus? Onde? Onde? Onde Ele está? Onde? Onde? Onde Ele está? Onde? 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 Nessa terra, batarata, batalhé Nessa terra, batarata, batalhé Dalíris, Deus abençoe Nessa terra, Jesus é valente na batalha Jesus é valente na batalha Guerra, guerra, guerra Pode comer pra esse santalão E passeia no meio da publicação Oh, oh, oh O grande é o mistério que vai ser mal Oh, oh, oh O grande é o mistério que vai ser mal Oh, 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 oi, o oi, oi, o mundo é dela, você Oh, 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 oh Glória Ô Glória Você é corinho de fogo na veia Amanhã estamos ao vivo aqui de novo Giovanni Brasaviva Isaia do Cavaquinho de Fogo é muito forte Me chama aí no zap Meu zap está na descrição dessa live Se você quer levar o Giovanni Brasaviva na sua igreja Giovanni, não tenho como ofertar Minha igreja é humilde Não tem problema celebrar a música Envia o CD para qualquer lugar do Brasil Onde você estiver A gente envia o CD, meu irmão É forte demais Me chama aí que tu vai ficar sabendo melhor A paz do Senhor Jesus Deixa a paz para o povão aí Paz do Senhor, estamos juntos todos os dias A live de duas horas da tarde, né? Eu estou querendo mudar a live para três horas, irmão Então todos os dias Três horas da tarde Melhor Três horas da tarde está começando a live pentecostal Escolha de fogo, é melhor Deus abençoe os irmãos Até amanhã Fique com Deus Grupo Pentecostal dos Corinhos de Fogo Entra aí, ó Grupo Pentecostal dos Corinhos de Fogo É forte Deus abençoe Pé, rapaz Então today Nós uma mudança Nós vamos E nós vamos